Momento da espiritualidade, a palavra de Dom Orlando Brandes no JCTV da Rede Vida. O arcebispo de Aparecida destaca que o Espírito Santo derrota o espírito do mal. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Nós rezamos no Pai Nosso, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, livrai-nos do tentador. Não nos deixeis cair em tentação. E é próprio do espírito do mal que nós pedimos a libertação. Aproveitar o mal que fazemos para desanimar no bem que nós praticamos. O maligno seduz e depois nos acusa, não é assim? É, e o espírito do mal é o espírito de muita esperteza, de muita sedução, de muita arrogância, de muita mentira, de muita divisão e se reveste de espírito de luz. E a ilusa é que ele não tem. Como um leão nos quer devorar, mas vem revestido, como disse, de anjo de luz. É o pai da mentira. Interessa o maligno o quê? A confusão, a discórdia, a briga, a divisão. Portanto, o espírito do mal é antifraterno. Pior ainda, diz São João no Evangelho, é um homicida. Depois temos, então, o espírito maligno, que já falei, e temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo gosta de trabalhar com o nosso subconsciente, com nossa mente humana. Então, vamos abrir o coração pela fé e dizer, vem Espírito Santo, vem santificar. Vem Espírito Santo unir. Vem Espírito Santo ensinar. Vem Espírito Santo abrir portas e resolver problemas. E tudo vamos vencer com o Espírito Santo e derrotar o espírito do mal. E fique com Deus.